Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o primeiro de uma série que eu estou começando a fazer de como eu organizo a minha penteadeira, tá? Eu vou contar pra vocês dicas de como organizar melhor, né? Coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, coisas que não funcionaram de jeito nenhum até mesmo porque eu sou mega bagunceira, então eu arrumo hoje e você pode ter certeza que daqui a dois, três dias já vai estar tudo bagunçado de novo. Só que eu fui aprendendo algumas coisas que me ajudaram a não bagunçar tanto, pelo menos as gavetas, né? Porque o resto continua bagunçado. Então, gente, consequentemente vocês vão conhecer meus batons favoritos, vocês vão conhecer a minha coleção de batons nesse vídeo, tá? Então é só acompanhar. Bom, gente, então vamos lá. Antes de começar a mostrar exclusivamente a gaveta de batons, eu queria explicar pra vocês como que é a minha penteadeira e qual foi o meu raciocínio de organização, tá? Eu não sei se a distância tá muito boa de vídeo, mas acho que foi a única maneira que eu consegui de aparecer e aparecer a penteadeira. Então deve estar um pouquinho longe, eu não estou tirando o visor, então qualquer coisa vocês me desculpem, tá? Então vamos lá, gente. Essa é a minha penteadeira, tá? A minha penteadeira, ela tem quatro gavetas. Duas aqui, duas aqui, tá? Esse lado aqui é o lado que fica a janela, tá? Então desse lado eu guardo só produtos assim pra olhos e produtos tipo blush, bronze, dessas coisas assim que podem ficar mais perto do sol. Nessa gaveta aqui eu decidi guardar batons na primeira gaveta, que é esta aqui. E na segunda gaveta eu guardo base, corretivo, essas coisas que eu não quero que fiquem perto do sol, tá? Porque batom fica muito perto de lugar, tenha muito sol, costuma não dar muito certo, porque às vezes o batom derrete, né? Então eu não curto muito isso. A minha intenção foi deixar a gaveta de batons justamente longe da janela pra não pegar sol. Bom, meninas, então vamos lá. Eu já separei aqui os meus batons por marca, tá? Porque tava tudo jogado aqui dentro, então eu preferi separar pro vídeo não ficar tão longo. Quando eu comprei a minha penteadeira, eu forrei todas as gavetas com papel contact transparente, porque como ela é branca, eu não queria que corresse o risco de alguma coisa derramar ou quebrar aqui dentro e acabar manchando ela. Então eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas ela tá forrada aqui com papel contact. Não subi até aqui o topo, mas tá mais ou menos até a metade da gaveta. E eu vou começar mostrando pra vocês como que eu organizo os meus batons da MAC, tá? Os batons da MAC, eles são um problema porque a embalagem, todas as embalagens são iguais. Então a gente tem que tentar colocar eles de cabeça para baixo pra gente conseguir ver o nome da cor pra não bagunçar tudo quando a gente for pegar, né? Então eu coloquei, eita, eu coloquei aqui dentro da minha gaveta essa cestinha aqui, eu comprei isso aqui em lojinha de coisa pra casa, se eu não me engano, foi uns 2 reais. Então eu uso pra guardar os batons que eu tenho mais, mais coisas assim, tipo a marca que eu tenho mais unidade de batom, tá? A MAC é uma delas, então primeiro, gente, eu coloco esses aqui da NYX, tá? Esses aqui são da linha matte da NYX e eu coloco todos aqui dentro. E aí depois eu vou colocando os da MAC, assim, bem encostadinho neles, porque aí dá um apoio também, entendeu? Eles não correm risco de cair, porque quando eu coloco eles todos aqui dentro sem ter nenhum apoio, eles acabam caindo, porque esse potinho, ele tem uma irregularidade aqui também na lateral dele. Tá? Então eu vou colocando tudo, tá vendo? Ele já começa a querer cair, então isso aqui tem que ser um trabalho muito minucioso, digamos assim. Aí, ok, coloquei todos. Aí o outro batom que eu coloco aqui dentro são esses aqui da Maybelline, que são... Eu esqueci qual é o nome dessa linha, mas ele tem embalagem super bonita. Deixa eu já colocar aqui dentro, que aí eu vou tentar tirar alguns que eu gosto pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Esses aqui da MAC, eles já ficam caindo, porque tem que ter... depois eu arrumo ali. Então, ok. Esses aqui da Maybelline eu também coloco ali dentro. E dentro desse potinho eu tento colocar, né, já falei, as marcas que eu tenho mais unidades. E também tento colocar só batons importados, tá? Esses aqui eu coloco também com... Coloco eles de cabeça pra baixo, porque... A embalagem é diferente, mas na hora a gente não vê, então eu prefiro colocar assim. E aí os batons da MAC, pra mim... Gente, esses batons da MAC são um inferno. Olha só, eles caem todos. Eu tenho que botar uma divisória, alguma coisa assim do tipo, pra eles ficarem todos em pezinhos, tá? Mas aí conforme eu for colocando aqui dentro, eu vou ajeitando eles. Outros que eu também gosto muito são esses aqui da Wet n Wild, que são mates. E eles são bem baratinhos e assim, tem a durabilidade incrível. E as cores também são muito bonitas. Então eu tento colocar eles junto aqui. Aí eu vou, gente, eu vou enfiando assim mesmo, porque... Não tem condições de ficar... Toda hora esses batons da MAC ficam caindo. E isso me tira dos nervos. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu acho que eles podiam fazer... Dar algum jeito aqui de... Colocar uma base reta aqui, pra gente poder identificar a cor. E ver tudo certinho, né? Então, gente, ok. Fica assim, tá? Meus batons assim... Os importados e batons da MAC. E agora eu vou mostrar pra vocês os meus batons favoritos, assim, da MAC, tá? Um deles é o Girl About Tao, que é esse rosa aqui, que é super bonito. Ó. Eu adoro ele. Tem outro que é super conhecido, que é o Ruby Woo. Que é esse vermelho mate aqui, maravilhoso. Tomara que vocês estejam conseguindo ver, né? Direitinho. E agora, gente, tem um novo que eu tô amando. Que é justamente o que caiu aqui, né? Que eu vou ter que tentar pegar todo o custo. Que é o Flat Out Fabulous. Que é esse bem conhecido. E ele é super, super bonito. Eu adoro esse batom. Tem um nude também da MAC, que eu adoro. Que é o Honey Love. Que eu tô tentando achar aqui. Aí está aqui. Ó. O meu já tá até bem, bem acabadinho. Porque eu uso muito ele. Que ele é um nude, assim, com um fundinho meio, meio rosadinho, sabe? Bem leve. E eu adoro usar esse batom. Então, eu acho que se eu pudesse escolher batons da MAC, assim, pra ter pra sempre, eu acho que eu escolheria esses. Eu sei que é muito difícil. As opções são muitas. Mas esses aqui eu uso muito, muito, muito. Esses batons da NYX e MAC também são maravilhosos. Tem uns aqui que eu gosto muito também. Esse Blue de Mary. Ele é um vermelho com fundo meio rosado. E ele fica super bonito nos lábios. Então, eu adoro ele, gente. Tem também, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Acabou que eu não coloquei esses aqui de cabeça pra baixo. Mas não tem problema, né? Depois eu ajeito. Ah, esse... O Swear Pink também é uma cor que eu adoro desses batons mate da NYX. Ele é bem bonito. E se ele fosse um pouquinho mais fechado, ele seria um dupe, assim, pro Flat Out Fabulous. E, gente, toda essa linha mate aqui da NYX, eu gosto muito. São batons que eu uso sempre, sempre, sempre. E pra completar aqui. Ó, aqui são batons nacionais que eu separei. Então, os batons nacionais, eu coloco aqui. Não sei se tá dando pra vocês verem. Virei aqui a gaveta pra vocês conseguirem ver um pouco melhor. Então, os batons da... Os batons nacionais, eu boto eles aqui fora. Tem esses aqui da Eudora da linha Soul. É, linha Soul Kiss Me. Que são maravilhosos. Eu adoro. Esse aqui é o Super Damasco. Esse aqui, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu nem uso tanto, mas eu gosto da cor dele. O que eu mais uso aqui dessa linha da... Da Eudora é esse rosa coral. Tá vendo? Que ele tá bem usadinho. Eu adoro esse tom de rosa, gente. Ele é muito bonito. Ele fica ótimo, assim, pro dia a dia, sabe? Gosto muito, muito dele. E esse Melancia Choque aqui também. Ele foi um dos meus primeiros batons, assim, com cor um pouco mais avermelhada. E eu adoro ele também. Então, coloco aqui. Todos juntinhos, nacionais. Então, esses batons da Eudora, eu super indico pra vocês. São muito bons. Batons da Contém 1 grama, eu tenho apenas dois. E eu coloco eles junto aqui com esses outros. Com esses outros. Tenho apenas um da Boticário, que é o Style Rose. Que ele é esse rosa aqui, assim, ó. Também é bonito. Eu gosto dele. Eita, fecha, meu filho. Da Dylos, eu tenho alguns. Mas eles não estão aqui. Eu não sei onde eu coloquei. Acho que tem alguns na minha bolsa. Tem outros que eu levo pra usar, pra maquiar. E eu gosto muito dos batons da Dylos também, gente. Não deixam nada a desejar. E também gosto desses batons aqui do Duda Molinos. A embalagem dele é bem diferente, ó. Ela, na verdade, você não puxa ela. Ela é com um clique, ó. Então, você puxa aqui. E aí é o batom. Esse aqui é o Bossa. Que ele é super parecido com o Honey Love da MAC. E eu uso bastante também. De vez em quando ele tá na minha necessaire. E aí, esses aqui eu coloco também de cabeça pra baixo. Pra eu conseguir ver a cor dele, tá? Opa. Esses aqui são batons que, assim, eu tenho poucas unidades. Não tenho muitos. Então, eu coloco eles aqui também junto com os nacionais. Esse aqui é um da Rimmel. É o Let's Get Naked. Que ele é um nude também, né, gente. E ele é... Bem bonito também. Eu gosto dele. Ele é esse aqui, ó. Gosto bastante. A única coisa que eu não gosto muito nesse aqui da Rimmel é que ele tem um cheirinho um pouco forte, assim. Eu não gosto de batom com cheiro muito forte. Mas, ainda assim, eu consigo usar ele tranquilamente, tá? Esse aqui é um da LA Colors. Que é o... Esqueci o nome dele, gente. É o Forever da LA Colors. Ele é um rosa também. Bem bonito. Confesso pra vocês que esse aqui eu não uso muito, não. Porque eu tenho bastante batom rosa. Então, eu acabo dando preferência pra outros batons. Mas, eu gosto dele. Aí, da NYXI, eu tenho esse que tá aqui. Que eu não uso muito. Que é o Indian Pink. Mas, eu ainda não quis me desfazer dele. Tem esse aqui da Essence. Que eu gosto bastante. Ele é o... All About Cupcake. Que ele é um nude também, gente. Eu sou a rainha dos nudes. Eu gosto desse aqui da Essence. Porque ele é bem hidratante. Então, ele deixa os lábios molhadinhos. Sabe? Com aquela sensação de hidratação. Esse aqui da Maybelline. Ele é o Cool Water Millon. Não sei lá se fala. Como é que fala isso, gente. E ele é bem bonito também. Eu gosto bastante dele. Ele é esse aqui, ó. Ele é meio laranjinha. E eu gosto bastante dele. Esses batons da Maybelline são muito bons. Apesar de eu ter apenas um. Esse aqui é um sozinho da Sephora. Que eu ganhei. Uma compra que eu fiz. Eu quase não uso. Então, esses batons aqui da Quem Disse Berenice. Eu gosto muito. Eu adoro a embalagem. Que ela é toda assim, ó. Que eu tirei a tampa já. Mas ela é toda desenhadinha, assim, de coração. E essas são as três cores que eu tenho da Quem Disse Berenice. É o VV, o Vindito. E esse aqui eu esqueci o nome novamente. Que é o Rosalina. Gosto bastante desses três tons, tá, gente. Então, esse aqui que eu tenho três. Eu deixei ele um pouco mais à frente. Porque esses batons da Quem Disse Berenice. Eu uso um pouco mais que os outros. E esse aqui caiu a tampa no chão. Daqui a pouco eu pego, tá. Então eu deixo aqui. Esse aqui é um da Boticário. Daquela linha baratinha Intense. Que eu comprei, mas eu pouco usei. Mas eu ainda não quis dar pra alguém. Então eu deixo aqui também. Esses batons aqui, gente. Da Intense da Boticário. Eu gosto muito também. Eles são batons bons. E que tem um preço bom. Então eu adoro usar. E tem esse aqui da Natura. Que ele é o Rosa Energia. Eu já usei muito esse batom. Hoje em dia eu já não uso tanto. Aqui na frente, gente. Deixa eu tentar virar aqui pra mostrar pra vocês. Não sei se assim... Ah, acho que assim tá melhor. Aqui na frente desses batons aqui da... Todos esses que eu já mostrei pra vocês. Eu guardo hidratantes labiais. Aqui eu tenho da Clinique. O Chubstick da Clinique. Eu uso muito pouco. Porque eu não gosto muito desses dois tons. Então como eu ganhei. Eu deixei aqui. Eu uso uma vez ou outra e tal. Tem também o Color Burst da Revlon. Eu gosto bastante dele. Deixa eu mostrar aqui. Ele é um lip balm. Mas ele tem cor. E a cor dele é bem intensa. Tem cheirinho mentolado. Super bom. Eu adoro. Tem aqui o... She Butter da Lustane. Tem o Vaselina. Que eu uso pros lábios. E é super bom. Eu adoro. Uso todos os dias antes de dormir. Tem o Blistex. Tem o Baby Lips da Maybelline. E tem esse gloss aqui da Clinique. Que eu ganhei. Então acho que eu nunca usei esse gloss. Eu não sou muito fã de gloss. O único gloss que eu gosto. Ah, tem mais lip balm. Tá gente. Tem o IOS. Tem esse aqui da Sabrina Sato. E tem esse aqui da Mary Kay. Que eu também gosto. Então voltando gente. O único gloss que eu gosto muito. É esse aqui da MAC. Pro Longwear. Ele é gloss. Mas ele deixa... Fica bastante tempo. Por ser da linha Pro Longwear. Ele fica bastante tempo nos lábios. Então eu gosto bastante dele. E aí eu coloco aqui na frente também. Junto com esses outros. E eu coloco batons líquidos também. Aqui na frente. Tá gente. Eu deixo eles deitadinhos. Tem muita coisa que não tá aqui. Porque final de semana passado eu fui maquiar. Então algumas coisas eu separo e levo. E tem outros batons que eu guardo gente. Aqui ó. Eles ficam aqui em cima da penteadeira. Que são batons que eu tô usando mais assim ultimamente. Aí tem esse aqui da Milani. Que eu adoro. Ele é nude também. Nude rosado. Gosto bastante dele. Esses batons aqui da Avon. São batons que eu gosto bastante. Vocês vão conhecer aqui essa... Essa embalagem. E aí tem tons que eu adoro. Esse aqui ele é o rosa queimado. Que eu uso muito, muito, muito. Eu tenho alguns tons desse batom. Então eu deixo aqui que são batons que eu uso no dia a dia. Esses aqui da Natura. Eu também gosto bastante. Ele é da linha Aquarela. Esse rosinha aqui ele é o meu favorito. Eu uso sempre. Ele é o rosa. 64, tá gente? Ele é bem rosinha assim. Bem cor de boneco. Bom meus amores. Então o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de organizar um pouquinho da minha penteadeira comigo. De conhecer um pouquinho da minha coleção de batons. Se vocês gostaram desse vídeo, gente. Clique em gostei, por favor, tá? Compartilhe esse vídeo com as amigas pra me ajudar na divulgação. E não deixe de se inscrever no canal, tá? Então até o próximo vídeo. Um beijo grande pra vocês. E tchau, tchau. Tchau, tchau.